Zé Maria, eu queria agora te perguntar o seguinte, esse projeto Dourum que eu estou vendo que te dá muito prazer e que você está bastante satisfeito, em que etapa ele está do que você sonhou no início? Boa pergunta, porque ao largar a Sográ para este projeto, como eu dizia de entrada, só vi uma razão, era produzir um vinho que fosse meu, com a liberdade total para o fazer como eu sonhava e como eu entendia que a liberdade da ação pode conduzir à excelência. E portanto, iniciei em 2007 a produção de vinhos com destino à marca Dour. O primeiro a ser no mercado foi o Colheita, depois passado um ano saiu o Reserva e o Vintage e agora brevemente provavelmente iremos ter um vinho de entrada de gama. E com isso criámos 4 vinhos tintos. Portanto, em 3 anos criámos 4 vinhos tintos. Só isso já me deixa muito satisfeito. Eu diria que aquilo que contei do Barca Velha, do rigor que eu punha no Barca Velha, eu aplico neste momento à sua dimensão, como é óbvio, aos 4 tintos do Oro. Portanto, na dúvida não uso o vinho, na dúvida o vinho não é engarrafado. Se o vinho Colheita pode ser reserva, mas eu tenho dúvida se chama Colheita ou não se chama reserva, reserva é excelência das excelências, vinta só nos anos muito bons e pequenas quantidades, muito selecionadas, enfim, todo este rigor e todo este conceito que eu utilizei e que aprendi com o Barca Velha, durante 28 anos, é isso que eu estou a tentar implementar no do Oro. Esse é o primeiro aspecto que é o mais importante. O segundo é a construção de um perfil diferente. Eu nunca sairia do Grupo Sogrape para produzir vinhos do do Oro semelhantes aos da Sogrape. Eu por isso teria lá ficado. Não foi para fazer mais do mesmo, foi para fazer diferentes. O que é que eu achava que faltava no do Oro? Faltavam vinhos gastronómicos. Eu nunca tomo, tenho de pensar que termos usado no Brasil, eu não tomo vinho fora das refeições, só à refeição. Portanto, à refeição eu preciso de algo que me dê prazer e que dê uma boa ligação gastronómica com os pratos que acompanham o vinho. E para isso eu acho que faltava algo no do Oro, porque era um vinho com menos teor em álcool e mais frescura, mais equilibrado em termos de frescura aromática e de aromas e de sabores no qual a acidez e os taninos têm que estar presentes, embora bem envolvidos no corpo do vinho. Faltava este perfil de vinho. Isso foi tão engraçado, a luta que eu tive para encontrar isso, encontrei, já vou explicar como, lutando as mesmas castas da cota baixa, onde o clima é mais quente e mais seco, com as mesmas castas da cota alta, na nossa quinta, que está a ser plantada assim, quinta de casta de Almelhor, e nas duas vinhas que arrendámos, ambas também têm a mesma filosofia, uma à cota baixa e outra à cota alta. Portanto, este perfil encontrei logo em 2007. O que é que fizemos em 2007 até agora? Fomos aperfeiçoar desse perfil, no sentido de, como eu dizia há bocadinho, a vontade incansável do Enol de procurar sempre fazer melhor. Deu-me muita satisfação, em 2008, que o Ministro da Agricultura de Portugal tenha reconhecido isso e nos tenha atribuído o prémio de Empreendedorismo e Inovação. E dizia ele, na altura que entregou o prémio, como é que é possível, numa região tão antiga como a do Douro, com 300 anos, ainda se fazerem coisas novas, ainda é possível inovar numa região com 300 anos? Bela elogia, não é? E, de facto, confundo esse elogio e foi engraçado porque um ano mais tarde o João Paulo Martins, que é um dos maiores críticos portugueses, veio a eleger, que foi no passado, a Douro como a empresa-relação do ano. Portanto, há algum reconhecimento já público e isso dá-me a satisfação de que tudo aquilo que eu me empinhei no rigor da seleção dos vinhos, das uvas, para produzir o perfil de vinho Douro, estão no bom caminho. Ao lado disto também tem, obviamente, o mais importante, são os consumidores. É ver que neste momento, ao fim de três anos, o Douro está, por exemplo, em 28 mercados mundiais, 28 que têm vindo a ser visitados e trabalhados. E eu acho que é importante que as pessoas conheçam o enólogo, é importante o parecer, é importante contar a história, é importante contar o que é que está por trás disto, porque não é mais um vinho igual a outros, é um vinho diferente. Eu gostaria muito que no futuro, que as pessoas questionassem se o Douro é melhor ou pior, mas que todos estivessem de acordo com comigo e que é diferente. A diferença é algo que me motiva, que me faz trabalhar, que me faz procurar coisas novas e acho que é isso que o consumidor e o enófilo do vinho pedem ao enólogo e é isso que o enólogo pode dar a quem mais aprecia o vinho de qualidade. Muito obrigado.